Fala galera, beleza? Aqui é o Yoga trazendo mais um vídeo e hoje eu resolvi fazer os exercícios aqui em casa e resolvi passar pra vocês. São exercícios simples que você pode estar fazendo aí na sua casa, em qualquer canto não precisa muito de espaço, não. Então presta atenção aí no vídeo que é nóis. Vamos lá! Fala galera! Fala galera! Fala galera! E é isso aí galera! Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele like pra fortalecer o canal que é nóis. Valeu! Até o próximo! Tchau!